A única ave que enfrenta as águias é o corvo, sabiam disso? A única ave que enfrenta uma águia é o corvo, e às vezes não é só um. A águia tá voando, procurando predadores, dois, três ou quatro corvos ficam aqui em cima do pescoço dela, bicando, 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 atormentando, impedindo ela de voar, sabe o que ela faz? Ela vai subindo de altitude, subindo de altitude, não discute não, subindo de altitude, e chega uma altitude que os corvos não tem pulmões dilatados como das águias, e eles começam a perder a capacidade de respirar, eles vão caindo um a um sem oxigênio. Porque a ave não discute com corvos, ela sobe de altitude. Uma pessoa que reza é a águia. Você não tem que ficar gastando saliva com gente que não te leva a lugar algum. Você não tem que ficar brigando com o capeta, deixa ele pra lá, tá? Chuma, chuma, vai pra fora, se vira. Reze, reze, aumente a capacidade de oração e você vai subindo, e você vai subindo, e você vai subindo. E os corvos vão cair pelo poder da altitude, isto é, pelo poder da graça. Vocês que não rezam, perdem muito tempo discutindo com o corvo. E não chegam a lugar nenhum, porque não sabem a grandeza que Deus te deu, que ele será aqui. Agora escolha, é tudo.